Faltando poucos dias para a Pantera entrar em campo, o elenco ganhou dois reforços para a temporada. A equipe de reportagem da TV Leste foi conferir. O som que vem da arquibancada do Mamudão atualmente é outro. A reforma está geral e não é só fora de campo. O Campeonato Mineiro 2024 começa para a Pantera no dia 24, em casa mesmo, contra o Itabrito. E a estreia vem com um tipo totalmente diferente das últimas campanhas. O técnico Jean Rodrigues aposta em um elenco jovem, com um perfil mais ofensivo, mas sem deixar de usar a boa e velha experiência. Eu acho que o equilíbrio é a chave de tudo. Hoje a gente conta com alguns atletas jovens, mas jovens já com uma certa experiência. Atletas já realmente com rodagem e atletas também jovens, mas com potencial de jogar. A intenção nossa não é ter em grupo atleta simplesmente que compõe um elenco. É atleta que está aqui, que está dentro de um propósito, dentro de uma competição, com ambição de carreira, com ambição de jogar. O lateral Jair Júnior é um dos atletas que vestem a camisa do Democrata pela primeira vez. O jogador tem passagens por times do Mato Grosso e Goiás e está empolgado para colocar em campo o estilo determinado, que está acostumado a implantar pela direita. Sou um lateral muito ofensivo, gosto de sempre estar pisando na área, chutando de longa distância. E uma característica que eu tenho diferente, talvez, de alguns laterais, é que eu bato o lateral direto na área, como o Marcos Rocha, por exemplo. Com 32 anos, o zagueiro Rafael Caldeira é um dos vovôs da turma. O veterano, inclusive, encerra a carreira como jogador profissional neste ano e com a camisa do Democrata. A experiência de quem defende com orgulho o escudo do time, somada à juventude dessa garotada que está chegando, promete não decepcionar a torcida. É o meu último ano, né? Esse último ano, pra mim, eu já chorei bastante já, porque a gente não prepara pra parar, mas é necessário devido às cirurgias, né? Eu tenho seis cirurgias, três em cada joelho, né? Então, já é necessário as dores, né? Então, como eu falei, já chorei bastante, mas espero que a gente possa conseguir, os outros feitos, os outros anos, né? Fazer esse ano também, a gente possa fechar com chave de ouro, né? Esse é um dos poucos treinos que a imprensa teve acesso desde o início da preparação da Pantera para o Mineiro de 2024. E essa preparação começou em dezembro de 2023. Nesse tempo, foram realizados três jogos treino contra equipes do Espírito Santo. Dois contra o time Nova Venécia e o último agora contra o time do Rio Branco. E todos esses jogos foram mantidos, ó, mais alto sigilo. A imprensa não pôde registrar nada. Pra estréia do Democrata, já tem alguma coisa que já pode ser adiantado? O adversário, né? O adversário. A escalação é muito difícil, porque a gente ainda tem muitos dias até lá. A gente trabalha com informação igual, né? Então, todos os atletas trabalham da mesma forma, tem a mesma informação, a mesma atenção da comissão. E o importante é todos estarem prontos. Até porque eu uso muito e falo muito, né? Que é muitas vezes quem decide o jogo, a maioria das vezes é quem entra, não é nem quem inicia o jogo. Então, é os atletas realmente estarem prontos. Prontos para ajudar o Democrata, não pensando em si só, pensando realmente em nós. E é isso que a gente busca.